Bom dia galera, aqui mais um vídeo aqui pro nosso canal. Obrigado aí pelos novos inscritos aí que estão entrando. Pô cara, eu tô ficando até mais motivado, tô vendo que o troço tá desenvolvendo aqui. Agradeço pelos comentários, pelas sugestões, pelo desenvolvimento que vocês estão tendo aqui no canal. Cara, hoje nós vamos ver umas notícias aqui, mas eu tento sempre interagir com meus inscritos, né? E teve dois inscritos aqui que um pediu pra mim interagir de um vídeo e de um canal. Vou dar sim uma análise prévia do que eu entendi do vídeo aqui do Ítalo. E o Sandro aqui me sugeriu um canal, né cara? Eu dei uma olhadinha rápida, Sandro. Cara, o teu canal lá é dessa moça aqui, ela é da gringa lá, ela tá... Acho que acredito que ela começou há pouco tempo também. Tem uns vídeos interessantes dela. Cara, ela tá falando um pouco mais aqui envolvendo a política. Cara, se tu tem algum vídeo que tu queira que eu analise, tu assiste e manda o link que nem o Ítalo. Que daí fica um pouco mais fácil, que eu não sei aqui realmente o que que tu quer saber. O canal dela é um canal novo, cara. Mas é um canal que a gente pode começar a acompanhar aqui e interagir junto. E o vídeo do Ítalo... Pera aí que tá no Wi-Fi aqui, né gurizada? Demora um pouco pra carregar. Deixa eu dar um pausa aqui. O Ítalo sugeriu esse vídeo aqui, cara. Cara, eles tão falando mais ou menos o que eu comentei no vídeo passado. Que tá... A Reserva Federal dos Estados Unidos aí tá fazendo um plano pra recomprar. Que é aquela teoria louca deles lá. E cara, ele tá sugerindo também que a XRP, depois que regularizar tudo... Nesse meu vídeo de hoje também tá um pouco focado nisso aí. Cara, eles tão falando que vai ter uma boom room só de XRP e vai autovalorizar. Que vai... Por exemplo... O Bitcoin não vai ter mais... Não vai ter muita influência na XRP. Entendeu, Ítalo? Foi o que eu entendi do vídeo, assim, mais ou menos o contexto. Daí ele fala que tem uma parada do governo aí, que eles tão pensando em fazer uma Reserva Federal de XRP. Aí eu vou entrar no meu vídeo, que eu... Que eu achei ali na gringa bem interessante, que é bem mais detalhado. Mas, ô Ítalo, valeu pela sugestão. É um canal bem interessante. Esse aqui também eu vou começar a acompanhar. Só pra te ver eu vou me inscrever aqui também no canal do cara, meu. Valeu pela sugestão. E é isso aí, cara. A gente tem que interagir pra gente estudar e ter mais conhecimento. Vai chegar uma hora, se for muitos vídeos, eu não vou conseguir acompanhar todos. Mas, assim que possível, uma sugestão legal aqui, eu tento acompanhar e compartilhar com vocês. Como eu disse, aqui a gente é uma família, a gente tá trocando ideia, né? Cara, vamos aqui então. Vou fechar esses vídeos aqui, que foi sugestão dos nossos colegas. Pra falar desse vídeo da gringa. Geralmente eu fazia uma análise de mercado, mas os vídeos tão andando muito longo, cara. 50 minutos, né? Cara, e... Querendo ou não, é muito tempo. Tem que ser um conteúdo bem interessante. Tem gente que quer notícias rápidas, né? Então eu vou tentar fazer um vídeo mais curto. Eu não vou analisar mais o muito mercado e focar mais no vídeo lá da gringa. Pra gente fazer aqui aquele formato que tá todo mundo gostando. É falar do vídeo, pegar partes interessantes, fazer uma análise, conversar com vocês, entendeu? Cara, eu agradeço. Falando aqui mais um pouquinho, se tu é novo aí, tá chegando, se o YouTube tá te indicando, cara. Cara, eu te agradeço por tu tá disponibilizando teu tempo comigo. Se tu puder me dar uma força de se inscrever no canal aqui e deixar um like. Isso me motiva cada vez mais vim conversar com vocês e o YouTube começa a divulgar para mais pessoas, entendeu? Então, cara, se tu é novo, é isso. Tá entrando, seja bem-vindo. Faça parte da família XRP aí com nós. Nosso grupinho aqui de estudos, de diálogos, de notícias. Inscreve aí e deixa aquele like maior pra nós, né, cara? Pra nós. Cara, vamos pro vídeo. Vou ver aqui a configuração, tudo certinho, se tá tudo ok. Velocidade, como sempre, um pouquinho acelerado. Português. Bora pro vídeo. A avaliação de mercado na gringa lá. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Cara, olha os Estados Unidos, são bastante XRP aí na Ásia, certamente na Europa também. Cara, se tu quiser ir lá te escrever nessa parada pro John e Ditton te representar, ele vai explicar aqui que tu não precisa dar nenhum tipo de acesso de conta, que se tu não precisa dizer quanto que tu tem de XRP, se eu não me engano, é só telefone, e-mail e endereço, cara. Isso é como se fosse uma assinatura, né? Uma lista de assinaturas. Cara, eu vou lá procurar essa parada pra ele nos representar, que quanto mais assinaturas esse cara tiver aqui, ele pode representar a nós, cara. E eu acredito que ele seja um advogado bom lá em cripto. E ele, esse canal aqui, é um canal muito bom lá, um canal considerado na gringa, e o cara tá divulgando bastante isso aqui, cara. Eu vou dar uma olhadinha no formulário lá, se for mesmo essas informações que ele tá falando, com certeza eu vou preencher, cara, porque quanto mais assinatura ele tá representando mais pessoas, né? E a gente quer que isso aí se resolva de uma vez, né, cara? É um processo de ação coletiva. Tu quer saber mais ou menos, vai lá no Twitter, lá, digita esse nome aqui, John E. Deaton. Deve ser um, não sei se é a mesma pessoa, se são duas pessoas, eu acredito que seja esse senhor aqui que é advogado, e preenche esse formulário aqui. Não precisa fornecer suas chaves privadas, nada, cara. Não inventa lá. Olha bem a informação, mano. Ele disse que é só e-mail, telefone e endereço. Cara, XLM é um outro projeto bacana, mercado bichicom, o que vocês estão esperando, cara, pra botar essas moedas? Cara, XLM é daquele CEO que saiu da Ripple e a Ripple fica pagando ele em criptomoeda. Coincidência, né? O cara vai lá e me faz uma cripto com o nome de XLM baseada mais ou menos no que a XRP faz. Cara, eu não é conselho. Não é conselho de compra, é conselho de tu estudar e olhar a parada, velho, com bons olhos. Hoje o vídeo, assim, vai estar bem interessante. Nós vamos associar um pouco desse vídeo com o vídeo do último meu que saiu. Cara, porque tá falando do processo. Eu vejo, assim, que é muita notícia, notícia, notícia. Mas tu tem que estar por dentro do processo, entendeu? O que que tá acontecendo no processo? Um canal que eu gosto bastante de mim de assistir é o Smola Cripto. O professor lá, ele explica bem a parada. Ele é uma parada bem mais detalhada. Cara, é um canal bom também de assistir. Pra mim, na minha opinião, né, pessoal? Não desmerecendo os outros. Esse, o Smola Cripto e o Nikos, pra mim, são os caras que foram pioneiros aqui na parada. E a gente tem que respeitar esses caras aí que eles estão trazendo aqui pra nós várias notícias. Eu tô tentando entrar no meio da turma aí também. Pra gente que é investidor de XRP, tá por dentro das notícias de melhor forma possível, né? É, o Jerry de McLeb não vendeu nada, cara. O cara tem muita XRP e ele não vendeu nada, cara. Eu? Se eu tivesse a quantidade de XRP podendo pegar dinheiro, cara, por que que eu não ia vender, cara? Por que que eu ia ficar segurando? Cara, tá estranho, vem coisa grande aí, cara. Vem, vem, tá tudo se encaminhando. É que nem eu digo, é um jogo de paciência. Tu tem que ter paciência. There is also the question that Stellar may get into trouble should the SEC deem XRP a security, knowing that the two are very, very similar in fashion. You have to wonder what other projects will be sought after once XRP is through this case itself. And I have some thoughts about this case here. We'll go over shortly as well. So, XLM breaks out as Stellar makes strides in disrupting global remittances. Is Canada stable coin? Cara, eles estão olhando pra Stellar, pra essa XLM, que eu acredito que é uma parada envolvendo também bancos, cara. Eu não sei bem o projeto de cada um. Eu sei que a XLM era desse SEAL, que era da RIP. Provavelmente ele pegou uma tecnologia parecida da XRP e criou a sua própria. Né? Vai. De repente ele modificou alguma parada e outra do projeto que de repente ele queria fazer na XRP e não deixaram ele fez na dele. Cara, aqui vem uma parada não importante aqui, cara. Aqui tu vai ver que o quebra-cabeça vai se montando aos poucos. Não é uma coisa que pode ser, mas tu vai encaixando as peças. Cara, se lembra da Ethereum, que eles tentaram fazer uma parada com o banco? E o Gary Gensler aí, a SEC, não... Cara, quem não garante que eles tentaram fazer, tá? E o Gary Gensler, vamos dizer assim, pegou a fatia? Tudo ok, só senta a ficha aí, senta a bala e vai. Não teve acordo entre bancos aí, o sistema financeiro, com a questão de mineração, que eles teriam que dar uma fatia do bolo para os mineradores. Cara, daí eles desistiram do negócio, mas estava tudo aprovado pela SEC, tudo certinho. Isso é opinião minha. Ele vai fazer um comentário aqui, eu estou dando o meu comentário sobre o que ele vai dizer. Cara, daí não rolou o negócio. Não rolou. Aí o banco conheceu aí a tecnologia Ripple. Cara, o banco foi, de repente, o sistema financeiro foi na Ripple, tudo acordado. Só que eles não enroveram a SEC, cara. Aí tu vai encaixando o quebra-cabeça. De repente é por isso, cara, que está rolando esse processo. Aí o que o governo faz? Vamos trancar enquanto a gente não fazer. Ou vamos tentar derrubar e eles vêm para a Ethereum de novo. É uma opinião minha, né? Se é isso que realmente está acontecendo, a gente não sabe. Mas é uma teoria, assim, que tu vai encaixando as peças, entendeu? Aqui, ó, quer ver o que ele vai dizer? In case you missed it from Bond Crypt here, Gary Gensler met with Jay Clayton in 2018. Aqui, ele vai dizer que o Gary Gensler e o Jay Clayton em 2018 falaram da Ethereum de uma forma. Em coincidência ou não, um tempo atrás, isso que está acontecendo com a XRP poderia estar acontecendo com a Ethereum. Prior to the system financeiro adotar a moeda. ...beats from William Hinman and was instrumental in XRP hostility. We all know, we played a video here from him at MIT, where Gary Gensler had spoke specifically that he felt XRP was, in fact, a security. And he also said the same thing about Ethereum as well, according to... Ele comentou que teve um vídeo que o Gary Gensler era uma segurança... ...a mesma coisa que a Ethereum. E agora o Gary Gensler mudou tudo. Está discordando de tudo. Estranho, né? A new report, Gensler's contribution to the meeting was instrumental to ensuing XRP, ensuring XRP hostility. And even if the, even the famous Bill Hinman speech. I tell you, you know, something about all of this just really doesn't add up. I mean, if we just go from a very simple, you know, macro view here. Why did Ethereum get a unique advantage that the rest of the market and all the other projects, including Ripple XRP, have not gotten? Why? Why were they not held to a standard that the rest of the market has been? E o cara, ele está dizendo por que a Ethereum teve, tipo, uma regulamentação que estava tudo certo e as outras criptos, não. Cara, é o que eu digo, tinha aquele projeto lá que, de repente, a Ethereum seria uma nova forma dos bancos utilizarem. O que eles querem fazer com a XRP, eu acredito, minha opinião, eles tentaram com a Ethereum. Aí teve essas questões aí de mineração de moedas, não... É o que eu estou acompanhando na gringa, cara. Não rolou o acordo, aí o que esse sistema financeiro novo resolveu entrar com a XRP, só que não envolveram aqui a SEC, cara. Eles não envolveram, fizeram por conta, um acordo entre eles. Cara, o que o governo não controla, eu te digo, eles barram, eles barram, é aquilo, eles têm que ter controle. Só que, cara, a gente nunca sabe o que está acontecendo realmente atrás dos bastidores. Mas o que está passando é isso aqui, cara. E os caras lá na gringa já estão falando disso. Então, para que, cara, eu acho que Chris Brummer, que vai ser hostilendo DC Fintech Week. E ele é um excelente, um excelente, um excelente, por exemplo. E se você não assiste Cryptonaire, o filme, por favor, por favor, por favor, por favor. Ele é em Cryptonaire, e ele é um grande parte da filme, e ele é um fenomenal, fenomenal human being, que tem um grande insights into this blockchain, crypto space, e o legal, regulatório realm, por favor. Mas, 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 eu acho que ele vai falar com ele, e eu espero que ele vai falar com Joseph Lubin hoje, se ele puder, se ele puder falar e conversar com Joseph Lubin, e como exatamente ele got a unique advantage que ninguém mais in the market got. E é muito interessante. E, olha, eu tenho a dizer, há alguns thoughts sobre esse caso que eu quero falar sobre, mas vamos ver com isso aqui, porque eu sei que Tom Emmer tem muito, 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 muito sobre o fato de que há um problema com o SEC, tentando tomar over todo o espaço de cripto com jurisprudência. E nós vemos aqui, ele vozes a concern, e diz que ele acredita que a maioria dos tokens são actually currencies or a commodity, and we agree with him here on this channel, I can tell you that. Cara, ele tá falando lá que é o que eu sempre tava batendo na tecla. Eu acredito que esse processo que tá rolando aí da SEC vai padronizar o resto das cripto. Cara, eu acho. Não sei se essas cheat coins aí vai ter espaço num mercado novo aí que tá surgindo. De repente, o pessoal que gosta vai fazer uma coisa por fora, mas as moedas principais aí da tecnologia criptográfica que tá lançando, elas vão ter uma regulamentação séria, cara. E aí? Então, sinto-se privilegiado de estar por dentro disso aí. Eu me sinto, cara. Que conhecimento hoje em dia, ter a informação te ajuda muito. Tem muita gente que depois que o troço estourar aí, dá um boom, vai querer entrar, e vai, cara, vai ser mais difícil, né? E eu espero que ele seja capaz de ter mais de Congress into essa conversação e, ultimamente, into some legislation que vai clarificar exatamente isso. Aqui é o problema aqui. O Commodities Futures Trading Commission for the first time classificado a tokenized dollar stablecoins como uma commodity por entrar em uma settlement com Tether. E aqui é o que eu quero dizer, se é o CFTC ou se é o que estamos lidando com Gary Gensler e o SEC. O que estamos vendo, por esses assuntos sendo brought and these settlements from lawsuits being brought are really the market agencies crafting the lawsuits towards certain projects, just as I believe XRP and Ripple have been cited by the SEC, to create a framework through settlements or through a actual ruling, right? So, an actual settlement through the case or a full-on judgment, however it goes. Cara, é o que eu estou dizendo, cara. Eles estão, o governo agora está entrando forte na parada e os Estados Unidos é um país influente, né? O que os Estados Unidos decidir, acredito que a maioria dos outros países vão adotar o mesmo estilo de decisão deles. Acordos, tudo que a SEC aí está fazendo. Por exemplo, aqui no Brasil, se eles inventarem de regulamentar, eu acredito que o governo brasileiro vai ter como base a decisão da SEC. Da SEC, dos Estados Unidos, do governo americano, os outros países também, cara. Isso aqui, você está vendo em tempo real, eles estão botando o SEC. Mas, cara, já está entrando em umas paradas que é os Estados Unidos. Entendeu? Para botar o Gary Gensler, que ele tem certo conhecimento de criptografia, para tentar regulamentar a parada de melhor forma possível. Minha opinião, né, pessoal? Viu? É um ponto que a política vai... Deixa eu até voltar aqui a frase que ele falou. Raminificações, acordos... Ó, ponto pivô para a política, para aquele regulador de mercado. Cara, eles estão... Eles viram que o troço vai funcionar. Então, cara, presta atenção nisso. Nisso que está acontecendo. Ah, meu cachorro aqui começou a latir, né, cara? Quando não é cachorro, é gato. Vai deitar! Deu. Eu não estou vendo o vídeo do cara. Não estou vendo o Comodidades Feetor Trade Commission o oversight, realmente, com stablecoins as commodities in this ruling. Agora, let's move on because we've got something else to show you here. And this is actually really, really big. So, the company backed to go public on the New York Stock Exchange. How about that one? You know, backed has been extremely quiet. And for those of you that don't know, backed is owned by the parent company of the New York Stock Exchange, the Intercontinental Exchange. And it's low-key going public while the SEC makes the argument that cryptos broadly are securities. Head on a swivel to all crypto exchanges, big money wants this market all for themselves. This is what I'm talking about. And as these market regulators take these cases up with certain projects that they believe that they can win to set a standard for which they can begin to craft policy off of, they're laying the groundwork and building the goal lines and the out-of-bound lines on the field by taking up these cases and winning. That's why I... Sim, eles regulamentam a parada que eles têm um benefício, né, cara? É complicado, é bem complicado isso aí. Por isso que eu acredito que a Ripple está batendo de frente, que a Ripple está defendendo uma tecnologia assim que todos têm acesso e que todos lucrem o máximo possível, né? Que não fique uma fatia maior só para o governo. Cara, pode ser isso, a empresa pode estar fazendo isso, daí tem a questão do banco contra o governo. A gente não sabe, né, cara? really hope that Ripple in the lawsuit is able to get XRP fully declared as a non-security token, and I think what we'll see is broadly from after that point, Gary Gensler may in fact get his way about the majority of the market because here's the other downside to all of this. We don't see Congress pushing back. Look, outside of Senator Toomey, Tom Emmer, Warren Davidson, Cynthia Loomis, right? That is a small portion looking for feedback? 95% of people get more data more easily of Congress. No one in great in great numbers and I'm not trying to dwindle the effort of Congress. I want to help the ones that are advocates. Ele está alegando que tem uma parte pequena do Congresso que está tentando entrar na jogada aí, mas tu não vê grande parte do Congresso americano se envolvendo. É o que eu estou dizendo, o Congresso de repente está até envolvido, mas ele deu poder total para o Gary Gensler. Entendeu? Pente é isso, cara. Que o Gary Gensler, querendo ou não, ele é um cara que entende de criptografia, de criptomoedas, ele é um cara inteligente. Cara, só que ele está defendendo o interesse da política aqui, né? Ele sabe, até pode saber que tem algumas coisas que está errado, mas ele está defendendo o poder do Congresso, né, cara? É complicado, cara. É bem complicado. É que a gente torce que isso se resolva da melhor forma possível e o mais rápido possível, né? Para a cripto, tenha claridade. O Acto de Segurança é ótimo. O Acto de Taxonomia é ótimo. Todos esses pieces de legislação são ótimos. Mas a maioria do Congresso não está se sentindo para lutar essa luta. Eles não estão se sentindo e fazendo o seu trabalho. E isso é parte da frustração. que você vê de Tom Emmer e Warren Davidsson e outros, né? E nós temos que seguir e seguir e seguir. E um de formas de fazer isso é que se tornem a parte da class-action e fazer isso e fazer isso a maior class-action que seja em história. E eles não vão poder denigar isso. Mas eu acho que isso é exatamente o que está acontecendo e nós estamos agora em torno de New York Stock Exchange positioning themselves para ir 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 e isso não parou porque é fora dos EUA também. Os governos na Ásia estão rapidamente pesquisando implementando central bank digital currencies como se eles não estivessem trabalhando. Viu? Ele está dizendo que os governos estão estudando a parada da CBDC que é as criptomoedas digitais nos bancos. Cara, pode mudar a vida de muita gente isso aqui, cara. Não é conselho de compra, não pode faltar no vídeo, é conselho de você estudar, ter noção do que está fazendo, ter responsabilidade nos seus atos porque você não pode agir somente com emoção, você tem que ter o raciocínio, né, cara? Cara, se der certo, se você tem uma quantia, com certeza, daqui um tempinho, vamos botar um ano, um ano, um ano e meio, ano daqui, metade de 2022, já pode ter um lucro absurdo, pode fazer ótimos lucros aqui, cara. Eu acho. Não tem ainda no momento uma coisa que bata a criptografia em questões de lucro, eu acho. Cara, eu não sou um cara que vive por dentro de investimentos, mas o que eu fiz, isso? Experiência minha, pessoal, Natilis, cara, isso que não foi um pump absurdo, foi um pump alto, mas ela não bateu valores absurdos, eu não vi nenhum lugar que tu consegue fazer de lucro aqui. Demora, é o que eu digo, tu tem que ter um jogo de psicológico bom pra depois tu não tomar uma decisão errada, se arrepender, te... Conselhos, cara, isso aqui é conselhos pessoais, não conselhos financeiros, entendeu? Eu não sou experto no assunto, eu sou um cara que tô aqui no YouTube conversando com vocês de boa como se fosse um grupo de estudos, entendeu? Então, se você aí tá interagindo nesse assunto de XRP, deixa aquele like aí pra nós, pra gente crescer cada vez mais aqui e poder conversar de criptoativos da melhor forma possível aí, pessoal. Diz eles que eles estão lá trabalhando sobre isso, pode ser, eu acredito. Cara, dinheiro físico tá com os dias contados, cara. Tá. Tá com os dias contados. Cara, eu sou um que eu não ando com dinheiro físico, só quando eu pego algum troco de um supermercado, alguma coisa que eu tenho ali, que por exemplo, a minha esposa tem um dinheiro, eu vou ali pegar e eu faço tudo digital, cara, é débito, contas eu pago no celular, cara, eu, a parada é outra, cara. Mas antigamente tu tinha que ir pra uma fila, tu tinha que pagar a conta esperando fila, cara, esperando o caixa te atender. Hoje em dia tu faz tudo em casa, cara. E a criptografia, querendo ou não, o governo vai ter menos gasto. Cara, eles devem gastar muito pra imprimir dinheiro e fora esses negócios de inflação, que tem uma teoria que tu não pode fazer mais dinheiro, que tu não controla a inflação do país, daí é outra parada. Com isso aqui de criptografia, a parada muda toda. Vai que daqui uns anos o Brasil também cria moeda digital, só que a gente tá no dólar, né, cara? O dólar é o que comanda. We need them to see. And that will happen and continue to happen until this market is fully regulated, fully developed, and off to the races, just like you see the conventional market. I'm telling you as I sit here today, I firmly believe that, but it gets better. Eric Rosengren, who was recently let go from the Federal Reserve and forced to resign basically because of some insider trading issues, speaks on a digital dollar could be great for the U.S. And I don't have to read this to you because I already read it, but he does say that, you know, a stable coin could work and a CBDC could work much like a stable coin. There's a lot still to do. Policy hasn't been developed, yada, yada, yada. You know, they could put policy through in about five minutes. Yada, yada, yada. And to be perfectly honest, as government normally works, most everything happens in the 11th hour and it will be done very last minute and it will be legislation and things that have been crafted for a long time. And in fact, you may... Viu, cara? Eles estão discutindo um tempão essa parada, só que a hora que o governo tomar uma decisão é uma martelada e deu, cara. É uma martelada e deu e se for a favor da Ripple, imagina que você está dormindo e o troço bum, dá um bum. É aquilo, cara. É a paciência, o psicológico, a persistência, né, cara? Eu pratico jiu-jitsu, eu aprendi muito isso aí. Jiu-jitsu é um xadrez, tu tem, não pode ser... Tu vai aprendendo o conceito ainda, eu sou faixa branca e tal, mas tu vai aprendendo um conceito por trás que tu pode adotar na tua vida, cara. Eu me tornei um cara muito mais paciente, muito mais calmo praticando jiu-jitsu, cara. Bah, se eu soubesse, eu tinha praticado na minha infância. Então, cara, isso aqui também serve para o mercado, pelo menos na minha opinião. Tu tem que ser um cara paciente e um cara frio e analisar o que está acontecendo na tua volta, entendeu? Cara, uma coisa que eu não entendo no colégio é que o Brasil é bravo e lá os americanos têm... Cara, tu tem que ter... deveria ter no colégio, ali na escola, parada de aula financeira, cara. Uma coisa que ia fazer muito bem para nós brasileiros. Cara, eu estou estudando um pouco agora de financeiro e mudou completamente a minha parada de ver o jeito. O jeito de ver a parada. Cara, era uma coisa que isso deveria, cara, ter, conselho financeiro na escola para te tornar um ser humano mais consciente das coisas, entendeu? Não que... Cara, tem matérias lá, sinceramente, que não te ajudam em nada. Eu acho assim, claro, tem matérias que são necessárias. Eu acredito que essas matérias que tem deveria ter para o pessoal que realmente quer estudar parada. Que se for uma, por exemplo, física, química... Cara, por exemplo, eu quero ser um químico. Aí botaria no currículo escolar que o cara fez química. Deveria ter uma opção, assim, que os pais entrassem em acordo com a escola. Porque tem matérias lá de necessárias, ensino religioso, nada contra, mas... É outra parada. Não vamos desfocar do assunto aqui do vídeo da gringa, que é uma opinião própria minha. Tem pessoas que discordam, mas tudo bem. A gente... É uma opinião que cada um tem. Então, você vê o ato de taxonomia finalmente vai through ou o ato de securities e clarities or whatever suits them at the moment, right? Mas it will get done because you're not going to see the Federal Reserve who has been working on faster payments and settlements and instant settlements and blockchain and crypto since 2015 that we're aware of. And yet, they'll let the rest of the world benefit from all this, but then they won't. No, I don't think that's how this goes at all. I do not think that's how this goes at all. And will XRP offer value to its investors in the long run? I think the short answer is exactly like Crypto Wolf about this lawsuit. And that's one of the big things I wanted to talk about today, but just a second because this is why I'm here. Cara, eu tô com a mesma sensação do colega, cara. Tá acontecendo tudo isso, mas eu vejo a Ripple muito tranquila na parada, cara. Eu não vejo assim, é que nem a gente comentou num vídeo, aonde tu viu o réu querer a sentença, cara. Entendeu? Não tem lógica. Eu sou o réu, tô sendo acusado, eu quero a sentença de uma vez, pra mim ser punido, pra mim ter clareza o que que tá acontecendo, cara. Geralmente é o contrário, o réu quer, ó, empurrar, e a defesa que, como é que é o termo, não sei se é, não é ataque, defesa, né, eu não sei o termo jurídico legal, mas a que tá acusando, tá enrolando, e a que tá sendo atacada, tá querendo resolver o processo, cara, tá, é paciência, cara, é paciência, é paciência. E aí, G20 Currency Level Liquidity, remember that? This guy, Miguel Villas, shout out to you, Miguel, hope you and your family are doing well, and, you know, this guy talked about it, and Chris Larson talked about it, having the liquidity of a G20 currency, like the Swiss franc even, right? And this is a little reminder in a clip right here of just the level of people they have been working with for years, and what the ultimate goal is. Listen to this clip here, shout out cara, ele é uma pessoa influente lá, que ele tá dizendo que a XRP é o melhor design para isso. É, cara, tem gente que não gosta aqui no Brasil, tem vários aí dizendo que isso aqui é uma bosta, isso aqui não vai dar nada. E aí, é a opinião do cara, mas lá na Europa, lá nos Estados Unidos, na Ásia, eles têm outra visão. Aí tá em ti, se tu quer seguir ou não, se tu acha isso aqui bom ou não. Cara, eu, na minha opinião, acho uma parada muito interessante, um valor barato, e se bombar, a gente vai tá junto, né, galera? Ele tá falando que faz muito sentido ter ela em reserva na tua carteira. não importa o fato que ninguém pode mexer com essa coisa de que você não pode mexer com o gold é uma boa coisa para reserva. Tá dizendo que tu não pode mexer a Ethereum e o Bitcoin que nem o ouro, elas são muito valorizadas. cara lá, ele disse que conversava já isso aí lá em 2013, cara. Não é uma parada de agora, é o que eu tô dizendo, a criptografia é antiga, mas o mercado tá começando agora, cara, as pessoas tão se envolvendo mais agora. Então, cara, a gente tá fazendo parte de uma nova era, cara, isso é massa, vai ter repente isso aí num livro de história vai tá, ano tal, 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 foi lançada criptografia, bibi, babá, e estourou em tal ano e foi adotada no mundo, imagina que legal, cara, e tu fazer parte dessa geração, eu acho que é um anúncio aqui, pessoal. Fala, galera, Trunks, que é o PTJ, e esse não é mais um vídeo do Ened, nem do canal Nerd Negócio, nem de nenhum canal do YouTube. Muito obrigado. E aí que é que é que é incrível maior de progress em e de e de e de e que é inevitável que eventualmente a point onde central banks e regular banks hold esses things no reserve o same way they hold any asset. Now that é uma massive comment especialmente understanding o do que sabemos ? Let's talk about what we know one year later and a month later let's talk about what we know the central bank of Bhutan is working on Ripple's private ledger what else do we know Susan Friedman from Ripple and Ripple are now a part of the digital pound foundation one year later it's actually coming to fruition right but here's an asset that is immutable you can move it around easily and is non debasable you can basically debase almost anything else you can dig more things out the ground you can print more money borrow more money you can do a lot of these things you can issue more stock I mean you can even commodities to a certain level so I think it's a really interesting kind of construct to think about and I believe and I always will believe this and hopefully I'll see it come true that in my lifetime we will see central banks hold remarkable statements and you know what that's my belief as well and that's why I'm really here so when I think about the whole idea of what market agency is trying to grab what jurisdiction over crypto and the lawsuit itself from the SEC I always think to myself this is an entity that's going to speak on this area before all of this is said and done and it's the U.S. Treasury and I believe FSOC specifically the Financial Stability Oversight Council connected to the United States Treasury has in fact also said they will be speaking on the framework for stable coins and a bit of cryptocurrency in the next few weeks so we will hear how that goes I ultimately believe when I'm looking at this court case and whether something can be systemically important or not I certainly believe that the the weekend of another gentleman from Val Hill Capital talking with James Rule XRP about the possibility of XRP being between $10,000 and $35,000 And I have to say you know there was a gentleman in here that said I'll see it when I believe it and I said fair enough but we're looking at a $61,000 to $62,000 Bitcoin right now that is certainly enough evidence to know anything is possible and no slate to Bitcoin I hold Bitcoin but it's not a payments network it's not really scalable at this point in time right so the reality is XRP actually has real utility and when I think of the SEC versus Ripple XRP I don't get scared I don't consider it just a regular old lawsuit and this could go wrong for us I think of it as a vetting process for world adoption leaning into exactly the way Miguel V has described that one day in my life I do believe we will see it's 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 the the United because the rest of the world already are going to use the United it's the United is the country that will say not the world but they have to pass for them and when we solve this here with we will have good news everyone luc everyone everybody happy who is investindo agora, tá entrando agora cara esse foi um vídeo aqui da gringa que eu achei eu acho bem bacana, só pra aportar aqui que foi dia 18 de outubro mesmo na data há 35 minutos foi há pouco tempo, assim, um comentário fixo dele, o vídeo deve estar umas 2, 3 horas, eu tento buscar sempre notícias atualizadas, mas sempre também eu vejo com carinho meus inscritos ali comentando uma sugestão de vídeo hoje eu tentei falar um pouco do que eles me passaram cara, aqui é um grupinho de estudos um querendo ajudar o outro você seja bem-vindo aí no meu canal poder, deixa aquele like eu vou deixar meu Instagram na descrição do vídeo se tu quiser me seguir lá, tu pode me seguir seja bem-vindo, pra mim tu já é um amigo íntimo e cara, eu tô vendendo um cursinho aí na Hotmart aí de 12 reais preço bem acessível, se tu puder adquirir um conhecimento cara, é um ebookzinho que vai te ajudar a ter mais conhecimento na parada de criptografia então cara, valeu aí espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele like marotão pra nós aí até a próxima pessoal tchau tchau tchau